Vamos tacar fogo aqui no feno. A Bruna Marquezine foi paga pra fazer... Sobe, TP! Presença VIP em um evento e não apareceu. Que que aconteceu? A Bruna Marquezine tem um cachê aí de 70 mil reais. Nossa. Caraca. Pra ir pra um camarote agora no fim de semana, no desfile das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro. 70 mil reais e ela não apareceu. Que que aconteceu com a Bruna? Que houve? Disse que estava muito gripada, não estava bem e ela não foi. Agora, quando isso acontece, a pessoa tem que devolver o valor do dinheiro. Ela já recebeu o dinheiro? Então, é que tá. Deixa eu falar. Geralmente recebe adiantado. Recebe adiantado, Lombardi. Os artistas é até uma exigência. Ou metade, né, Fabiola? Ou metade, ou o cachê inteiro adiantado. Agora, não foi, tem que devolver, né? Tem que devolver. Mas deve ter devolvido. Mas ela vai devolver? Você acha que ela devolve? Claro. Eu acho que ela devolve. Que eu saiba, a Bruna Marquezine não é truqueira, não. Ah, isso eu tô perguntando. Ela devolve, você que conhece. Ela tá a cara da Marina Silva, né? Você sabe que eu vi, ó, eu vi um filme que me mandaram dessa cena aí. O que? Ela dá uma rebolada, que eu vou te contar. Ela... Ai, o Lombi. Não, não é, Geraldo. Mas ela é linda e continua linda. Tá, sim. Falsa magra. É falsa magra mesmo, é verdade. Falsa magra, falsa magra. E olha, ela tá musculosa, né? Não, que musculosa. Não, musculosa que eu digo assim, ela tá com o corpo malhado. Ela tá fazendo exercício, ela sempre cara... Definido, definido. O corpo dela está como o meu, quando eu tiro a minha camisa e vou pra fazer... Quando ele tira a camisa, todo mundo cai fora. Tira a camisa! Mas ele tem camisagem... Ele mostra a teta, ele tem teta. Ele tem peitinho. Para, que eu tenho teta. Tem peitinho, sim. Tem peitinho, Geraldo, sim. Para. Eu vou apertar. Não, não, tem um cara que quer operar as tetas dele. Não, é verdade. Olha, tá vendo? Tem, mas eu não quero, tá? O Lomb, você tá vermelho, né? Ele não escuta desse ouvido. Você tá surdo? Ele não escuta desse ouvido. É claro, porque o ponto tá aqui, o ponto aqui não dá. Mas você vê onde ele quer dar? Do outro lado, pra eu poder dar um beijo. Você não pode pôr do outro lado? Pra eu poder puxichar com você? Você tem razão. O Lomb tá vermelho, ele tomou um solzinho, né? Tomou um sol lá em Maraú. Será que ele falou que lá todo mundo só falava de você? Todo mundo é velenosa. Eu quero matar essa cobra. Por quê? E olha, a Judite mata a cobra e não mostra o pau, né, Judite? Ela quietinha, agora você vem e fala. Ela tava quieta, né? Aí. Ela tá quietinha. E aí